Presidente eleito, Jair Bolsonaro, se encontra com deputados do PSD. Jair Bolsonaro, do PSL, está em Brasília. O primeiro compromisso dele hoje na capital federal foi com representantes de polícias militares de diversos estados. Desde a campanha, Bolsonaro tem repetido que a segurança pública será uma das prioridades de seu governo. Segundo presentes à reunião, a crise migratória venezuelana em Roraima também foi discutida. Depois, ele se encontrou com um grupo de cantores sertanejos. Segundo o empresário Jackson Pomin, um dos organizadores do evento realizado no Clube do Exército, o encontro reuniu cerca de 30 artistas que apoiaram o presidente eleito. A tarde foi dedicada à articulação política. Bolsonaro se encontrou com deputados do PSD. As negociações com partidos tiveram início na semana passada, quando Bolsonaro esteve com parlamentares do MDB, PRB, PR e PSDB. Até o momento, apenas o PR declarou que estará oficialmente na base do futuro governo. Amanhã, o presidente eleito deve se encontrar com o DEM, partido do futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com deputados do seu partido, o PSL. Na quinta-feira, Bolsonaro viaja para São Paulo, onde fará novos exames no Hospital Albert Einstein. Desde o atentado contra ele em setembro em Minas, Bolsonaro usa uma bolsa de colostomia. A cirurgia para retirada da bolsa seria amanhã, mas foi adiada para o ano que vem, após os médicos detectarem uma inflamação. Na sexta-feira passada, Bolsonaro chegou a cancelar a agenda devido recomendações médicas.